Em Limeira, começa a participação do Botafogo na terceira fase do Paulista Sub-17. Pantera tem a primeira oportunidade na cabeçada do zagueiro Léo. Boa chance para o Botafogo jogando fora de casa. Na sequência, também na bola parada, quem chega pela primeira vez é a equipe de Limeira, outra cabeçada e boa defesa de Felipe. Lançamento de Edson no comando de ataque, para Micael no cruzamento, Pedro quase chega para tocar para as redes. Mais o Botafogo com o Edson de longa distância e boa defesa do goleiro. Contra-ataque da equipe de Limeira, o Xuxi longo e Felipe espalma para escanteio. Botafogo chegando mais uma vez na primeira etapa com o Pedro, ele invade a área, escapa um pouco a bola do seu domínio e o chute sai para fora, o Botafogo perdendo mais uma boa chance antes ali o toque para escanteio do goleiro. Mais uma vez o Botafogo chegando na dividida com o goleiro adversário e o árbitro não marca nada. No segundo tempo, na falha da zaga, o Pedro vai invadir a área para a jogada individual e ser derrubado pelo lateral direito da equipe de Limeira. Pênalti claro, marcado a favor do Botafogo. Grande chance aos três minutos da etapa complementar, para o Botafogo abrir o placar fora de casa. O próprio Pedro vai para a batida e colocado no meio do gol, ele abre o placar em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho. Um para o Botafogo, zero para a Internacional. Mais uma vez o lance, chute no meio do gol, sem chance de defesa para o goleiro da equipe de Limeira. O Botafogo vai tentar agora mais uma vez no ataque, no contra-ataque, puxado em velocidade com o Mikael. Ele tenta passar pelo goleiro. Um esbarrão acontece e o juiz não marca nada. Pedro mais uma vez com chute de longe e a bola passa ao lado. A Entra chega na bola parada mais uma vez e Felipe faz boa defesa no cantinho. Agora o contra-ataque rápido do Botafogo com o Pedro. Ele vai fazer o cruzamento para Vitor Diego. Ele vai fazer o cruzamento e a bola sobra para Vitor Diego. Ele tem boa chance, mas o remate sai fraco no canto. A Inter pressiona no finalzinho, mas Felipe garante a defesa e o placar fora de casa. Final de jogo em Limeira. Zero para a Internacional, um para o Botafogo. O Botafogo! O Botafogo! stra!